O que transborda no outro quando algo falta na gente? E o que transborda na gente quando falta algo no outro? O episódio de hoje vai falar sobre muitos temas, não é à toa. Hoje eu recebo André Alves, escritor, psicanalista e pesquisador. Aqui a gente falou sobre libido, sexo, solidão, performance nas redes sociais e, caramba, a gente falou muita coisa. Bom dia, Óbvios! Eu sou Marçalá Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios e hoje, como já adiantei, recebo o psicanalista, escritor e pesquisador André Alves. Bom dia, Óbvios! Bom dia, André Alves! Bom dia, Marçalá Ceribelli! Como que você está hoje? Honrado, muito honrado de estar aqui. Muito empolgado. Sabe por que você está aqui? Você que me conta. Porque eu sou generosa. E eu não ia privar as minhas ouvintes de ouvir o meu amigo gênio. Então, se hoje tem um homem sentado nesse sofá, por que eu não vou? Eu não sou egoísta a ponto de ter conversas tão profundas em que você já me fez chorar no melhor dos sentidos. Nossa, mas na abertura já vai tudo, né? Ah, já vai tudo, que daí já fica à vontade, entendeu? Não, já estou bem à vontade. É, tá bom o sofá? Que grande sofá, né? É um grande sofá. É um belíssimo sofá. Vai ficando à vontade, né? Tentei ele um pouquinho. Mas começando a conversa, porque tem que começar, só a gente vai escalonando e falar do remix da CharlieXX. André, por que a gente está transando tão pouco? E não a gente, eu e você, mas a geração. E por que isso é tão pauta? Por que interessa tanto o fato de não estarem transando? Bom, vamos lá. Amo. Um programa de quatro horas, né? É. É um longa. Ó, pra gente começar a pensar, é curioso falar sobre psicanálise e sexualidade, porque pra gente é sempre algo muito forte, muito intrincado, né? E quando a gente pensa em como pulsa dentro de nós uma força sexual muito grande, o erótico de uma forma geral, como isso guia os nossos instintos mais primais e que estão pra além da censura, a gente não precisa falar que é tudo sobre sexo. Mas a gente pode sempre lembrar que é uma parte muito importante da nossa constituição. O sexo em si ou o tesão e o desejo? Tudo isso junto. Tá. Porque quando a gente fala em erótico, a gente tá falando exatamente dessa dimensão que é erotizar as coisas, afetar as coisas, né? Sendo técnico demais, talvez, mas imagem, representação, tem uma ligação que é feita através do afeto e pulsa dentro de nós uma vontade de excitação muito grande. E a sexualidade é um lugar em que a gente escoa muito disso. A questão é que, assim, tem uma frase do Contato Caligares que eu repito bastante, eu acho ela muito poderosa, né? O André Grimm também fala sobre isso, um psicanalista muito importante também pro meu trabalho. Não foi o Freud que inventou a centralidade da sexualidade, foi a repressão à sexualidade que o cristianismo construiu por pelo menos dois mil anos. Se tem uma coisa que a gente sabe é quando a gente diz não pode, aí a gente quer poder, né? Por que que interessa tanto o estado atual das coisas? Porque, e aí a gente vai pra essa perspectiva ampliada, que não é só a sexualidade em si, mas o erotismo em si. Tem algo no jeito da gente se relacionar, da gente vincular, da gente conseguir encontrar alívio no outro que anda meio barrado, anda meio difícil da gente sustentar. E, nesse sentido, eu acho que interessa a gente poder discutir, afinal, o que que tá acontecendo? Por que que tá tão difícil a gente conseguir estabelecer elos que nos proporcionem também excitação, que a gente também descargue, né? Ou faça a descarga de algumas dessas forças que estão dentro de nós pulsando o tempo todo. Mas você acha que a gente parou de encontrar alívio no outro ou deixamos de procurar o outro? Indo pro final, a minha tese, junto com o Lucas Lietz, que a gente faz vibes e análise juntos e tal. Um beijo pro Lucas, que tá nos assistindo. Mas a minha tese é que a gente tá muito implicado numa intimidade sintética. Em formas sintéticas de intimidade. Pensando em intimidade, nesse encontro com o outro que a gente pode expor as nossas vontades ou o nosso desejo e também as nossas dores e também a nossa agressividade. Enfim, a gente anda muito acomodado mesmo com a ideia de que a conexão substitui a relação. Ou mesmo que a gente pode estar junto do outro numa situação que, nossa, tá muito longe de ser interessante. Mas me ajuda pra gente chegar no raciocínio junto, o que diferencia uma conexão de uma relação? Essa é ótima, né? Gostou? Essa é ótima, né? Trabalhando, amigo. Isso nas redes sociais, né? O que é uma conexão? Eu tenho algum tipo de contato. O que é uma relação, um vínculo? É algo que tem que ser cultivado. É algo que tem que ser intensamente investido. Tem que ter frequência. E é por isso que assistir stories e escutar áudio de WhatsApp não é amizade. Isso é conexão. Isso pode ser um pedaço de uma relação. Mas uma relação precisa de um pouco mais do que isso. Pelo menos pra gente sentir que a nossa fome relacional está sendo de alguma forma atendida. Porque a gente é isso. A gente é um animal social. São os trabalhos do Spitz, por exemplo, no pós-guerra. Nas instituições em que muitas crianças sem pais eram criadas, né? O bebê humano, quando ele é colocado numa situação só de nutrir, por exemplo, só de alimentar. E tem uma diferença boa, né? Alimentar e nutrir. Ele morre. Porque não dá só pra dar comida. Me fala mais essa pesquisa do pós-guerra. Era pra falar de sexo, a gente ia falar de pós-guerra. Hoje bem kleiniano eu tô, mas é... Não sei o que é kleiniano. Melanie Klein, né? Ah, Melanie Klein. Eu sei sim. A dama. Desculpa. Sabe, claro que sabe. Claro que sei. Claro que sabe. Psicanalista formada pela Flute Vibes. É, ó. Não, é um... É um dos estudos básicos, né? Pra gente entender que quando os bebês eram tratados só do ponto de vista concreto, né? Não tinha necessariamente circuito afetivo, né? Não tem o cuidado. Esses bebês vinham a óbito, né? Ou se colocavam em situações muito precárias. Porque a gente não precisa só de comida e, né? Aqueles níveis básicos lá do Maslow, sabe? A gente precisa de vínculo. Isso é algo pra gente muito fundamental. A gente é esse animal terrivelmente relacional. É um animal social. Isso é o humano. A gente é em relação. Então, fazendo a conexão ou fazendo a ligação, quando a gente tem ou tá o tempo todo implicado só em coisas que são rápidas demais, fugazes demais, em que a gente não tem certeza se aquilo ali faz diferença pro outro ou não. É isso que eu tô chamando de intimidade sintética. A gente não precisa só de alimento e a gente não precisa só de pornô no celular. Perfeito. E aí você chegou. Não tem descarga de libido o suficiente. A gente não vai ser feliz só com o vibrador na mão. A gente não vai ser feliz só com uma carreira incrível. Até porque a gente não vai ser feliz o tempo todo nunca, né? Jamais. A condição em civilização é uma condição de descontentamento. Fundamentalmente. E aí, se a gente tem no encontro sexual uma grande oportunidade da gente ligar ou se ligar a outras partes do outro até que a gente desconhece, quando isso morre ou quando isso é substituído por assistir um vídeo de alguém tendo algum orgasmo e a gente vai, através do encaixe na imagem, também sentir isso, é pouco. É que nem ser viciado em refrigerante. Você bebe, bebe, bebe e não mata a sede. Porque a gente tem uma outra sede. É um pouco disso que a gente está falando quando fala tanto sobre o erótico, o estado da sexualidade, como isso é importante. As clínicas estão cheias, não é à toa. Chega muito em clínica? Bastante, né, Marcela? Porque é um cálculo psicossocial que a gente tem que fazer, né? Que é, bom, todo mundo trabalha bastante, todo mundo tem um milhão de coisas para fazer, tem um entretenimento interessantíssimo, euforizante o tempo todo. Sobra muito espaço para se relacionar, né? Ou fica tudo muito comprimido, tudo muito rápido, né? Noé Toa Keva e Luz, a socióloga, chama essa era de a era das intimidades frias. Tem algo que não está conseguindo escoar, né? A gente não está dando conta mesmo. E a gente não precisa demonizar a pornografia, o sex toys, nada disso. Tudo isso pode ser muito interessante se a gente conseguir manter a nossa pulsão de ligação viva. Eu gosto de fazer uma coleção de dados que me assustam, né? Um dado que me assusta, por exemplo, é 10% dos brasileiros hoje usando inteligência artificial para se sentir menos sozinhos. Isso é um dado que me assusta, porque é sintético. Te assusta que eu dou bom dia para o chat GPT? Não, é que você faz algo que grande parte da população está fazendo. Às vezes eu me pergunto se eu não fui meio grossa. Ah, isso é bem comum também. Tem um estudo da Talk, muito interessante, né? De umas amigas nossas, uma empresa de pesquisa bem legal, um instituto. E eles fizeram esse estudo sobre a relação dos brasileiros. E tem um número alto também, né? De pessoas que são educadas, né? Com inteligência artificial. Eu só peço, por favor. Tem uma hipótese, né? De que quando as máquinas tomarem o controle, bom, acabou tudo, aí eles vão ser mais gentis com quem foi gentil. O ponto é meio esse de como a gente também tentar uma relação... Por que a gente tenta uma relação mais polida, né? Com, por exemplo, o que é artificial. Porque a gente também está tentando manter ativo o nosso músculo relacional. Porque é meio isso, se a gente... A gente está vendo isso a céu aberto, né? Passamos... Bom, hoje é um programa sobre tudo, né? Estou misturando tudo, mas... Se a gente passa tanto tempo, por exemplo, na internet, sendo detestável com as pessoas nas caixas de comentários, né? Ou sendo muito pouco polido, não tendo nenhum trato, né? Super afetados ou tomados por esse efeito de desinibição online, é claro que quando a gente vai para o almoço de família no domingo ou para a reunião de trabalho na terça-feira, vai ser difícil. Porque o músculo vai atrofiando. Maravilhoso. Então, não é à toa que tantas pessoas sentem que está exigindo muito delas a interação pessoal. Perfeito. No sentido de presencial. Ansiedade relacional. Hashtag do TikTok. Fortíssima. Principalmente entre os mais jovens. Por quê? Bom, porque o músculo vai se subdesenvolvendo, né? A gente vai perdendo esse trato, essa capacidade. E aí a gente volta na questão sintética. Por quê? Como é que eu cultivo amizade? Eu jogo videogame com os meus amigos todos os dias durante X horas. Ah, a gente está no áudio conversando e tal. Duas coisas fazem ser sintética. Primeiro, bom, está num contexto só de entretenimento. A gente está se entretendo juntos, mas não tem muita simbolização. O que a gente está vivendo? O que a gente está fazendo? Como é que eu lido com o turbilhão de hormônios, por exemplo, para dentro do meu corpo? Enfim. Dois, falta corpo. Essa é outra cilada que a gente se enfiou coletivamente, que é a ideia de que a gente pode ser só uma mente na frente de uma tela. Só que a gente é um ser psicossomático. A gente pensa com o corpo. A gente sente com a mente. Por isso que assim, nossa, eu estou com um problema emocional, meu estômago não está legal. Eu sinto dor na perna. O corpo guarda as marcas. A gente joga muita coisa para o corpo. E a gente também tem muito alívio do corpo. Você sabe. Endorfina. Maravilhoso. Sem ela, a gente talvez tenha uma vida muito menos interessante. É, mas o corpo também vai criando agonias. Com certeza. Então, você pode ter passado a tarde inteira, no domingo, falando no seu grupo de WhatsApp, trocando DMs, vendo TikToks, porque muitas vezes ver o TikToks parece que está se conectando com aquelas pessoas. E o corpo vai comprimindo. Enquanto se você tivesse visto pessoas, o corpo se expande. Claro. A gente sente, né? Toca. De novo, é uma... Vamos pensar em zonas erógenas, né? O nosso corpo tem várias zonas de excitação, né? Que nos dão prazer, nos fazem sentir diferentes coisas, né? Nossa, de repente aquele carinho que eu recebi não estava preparado. O que acontece quando a gente está muito investido nas telas, a gente só está na pulsão escópica. É só essa zona aqui que está sendo estimulada, talvez um pouco da nossa audição e tal, mas... E o resto? O que faz? Com esse turbilhão de terminações nervosas que a gente é, vai pra onde? E compras online? Hoje começou pelo bate-bola jogo rápido. Porque, ó, pornografia, interações rápidas, rasas, agressivas. Bastante. Sem nenhum senso. Sem mediação, né? Sem mediação. Sem mediação. Eu vou contar um caso aqui pra ilustrar. Ah, vamos lá. Fui, domingo passado, no casamento da Lela Brandão. Gostosas também casam. Foi lindo. Manu Xavier, maravilhosa. Estava maravilhosa com um vestido. Tiramos uma foto em grupo e, assim como é a ordem do Instagram, né? Ela me marcou e eu passei a receber os comentários daquela foto. E veio uma pessoa xingar o vestido dela. E eu fiquei muito incrédula. E aí veio uma segunda. Ela fez um pronunciamento sobre isso. Inclusive, tem muito a ver com como um corpo gordo veste uma roupa e um corpo magro. Então, toda aquela discussão. Mas as pessoas estão completamente sem filtro, na agressividade, na raiva. E nesse pequeno mundo que tá passando na cabeça delas de que tudo tem que agradar. Agradar a elas, né? Claro. Porque a roupa do outro não diz nada respeito a você. E eu penso na compra online também como alguma descarga de prazer rasa, vazia. E uma vez escutei de uma amiga conhecida, que às vezes ela tá tão empenhada na compra online, e a gente intimidade pra admitir isso, que ela se sentia excitada e... Como é que eu vou falar isso? Uma olhada. Tem um termo... Fala, psicanalista. Ela tava neuroticamente, perversamente, Melanie Kleinmente excitada. Ela tava com tesão. Tesão. É tesão. É euforia. Eu quero. Mas é interessante, né, Marcela, porque a libido, pra psicanálise, é a nossa energia vital. Não é só tesão em si, né? Mas tem uma mistura entre esses termos interessantes da gente pensar, que é... A libido se manifesta de formas diferentes. E o jeito como a gente... Por isso que não dá pra, por exemplo, reduzir a sexualidade só o orgasmo. Porque, nossa, tem um mundo de possibilidades, né? A gente tem uma geografia interior e exterior, e o outro também, E o encontro disso é uma parada meio maluca mesmo. E aí, a excitação e o orgasmo não precisam ser a mesma coisa. O prazer e o orgasmo não precisam ser a mesma coisa. E o que você tá falando, fazendo um pouco de psicanálise selvagem, É de alguém que tá bastante implicada no mundo que a gente vive. Em que as compras são uma fonte de excitação. Por isso que a gente vive nesse tempo maluco, que assim, o mundo tá acabando, Mas tá todo mundo comprando celular e tênis. Mas a gente vai salvar o mundo. Celular e tênis. E foi ficando cada vez mais fácil e automático. Sem fricção, né? Não dá tempo de pensar. Aí a gente vai longe, né? Porque aí não tem elaboração. Porque o prazer é virtual, o dinheiro é virtual. Às vezes eu queria ver meu dinheiro. Outro dia eu fiquei nessa pira. Eu queria ver, entendeu? Porque eu não sei, é um número. Antes, né, você tinha alguma dor daquilo. Ah, então hoje estou pegando uma nota de 50 reais que vai embora. Não, a festa... Nossa, Marcela, agora assim... Isso é parte da nossa hipótese com Egos Alterados. O curso da Casa do Saber que o Lucas viu a gente fez. Que é o seguinte... Façam. Gritei, né? Façam, seu vestido é horroroso. Mas é isso, é desmaterialização absoluta, né? Nada mais é concreto, nada mais é material. É tudo imagem. É imagem do dinheiro. Vamos trazer isso para o nosso campo subjetivo, né? É imagem do sujeito. A gente está tão fixado na imagem do nosso corpo. Na imagem do que é uma experiência sexual. Na imagem do que é uma vida feliz. Que a gente esquece de um detalhe que, assim, é definidor. O sujeito não é a imagem. O sujeito é o que se forma no intervalo entre a imagem e a experiência concreta. Exemplo prático? Eu olho no espelho e eu vejo aquela imagem. E eu penso assim... Eu tenho que congelar essa imagem porque é isso que todo mundo tem que ver. Mas eu não sou aquilo que está no espelho. E eu não sou só o que eu estou sentindo ou vendo. Eu sou quando você olha no espelho e fala assim... Amigo, que bonito você está. Ou, nossa, talvez eu trocaria isso aqui, eu mudaria isso ali. Esse intervalo, sabe? Sim. A gente precisa, né? O Lacan tem essa frase maravilhosa, né? De que a gente é o ser que falta. A vida é falta a ser. Sempre meio poético quando a gente vai para o Lacan, né? Mas... Mas o menino gostava das palavras bonitas. Ele entregava. Entregava muito. Mas aí esse é o ponto. Quando a gente fixa na imagem, é assim... Eu não posso de jeito nenhum estar fora daquela imagem que eu projetei. Eu estou muito gostosa nessa foto. E nessa também. E nessa também. E nessa também. Eu tenho que estar gostosa o tempo inteiro. Eu sou a mais gostosa o tempo todo. Não consigo. Você tem bafo, você tem remela, você tem dias ruins, você tem um monte de coisa. Né? Todo mundo tem. Qual é a hipótese tecno-narcísica, né? Assim, ou digital demais que a gente está. Egos alterados. A gente está tão investido nessa ideia de uma imagem perfeita o tempo todo. Que a gente esquece que a relação se forma não porque você é a sua versão mais perfeita. A sua melhor versão. Né? A relação se forma porque tem um monte de outras coisas que estão envolvidas. Qual é o resultado disso? Maria Rita Kiel, O Tempo e o Cão. Livro maravilhoso. Jabuti, inclusive. Dê se você entende. Não sei. Se quiser lembrar isso. Que é assim... É uma formação compulsória de sujeitos genéricos. A gente vai perdendo a nossa diferença radical. E relações genéricas. Porque quando você me fala que eu estou presa na imagem de mim, eu penso no quanto a gente está preso na imagem das relações. Perfeito. Porque os rituais que antes eram marcados por dias importantes para mim, eles vão ser produtos que vão ser curtidos ou não. Viralizáveis ou não. Então é desde a influenciadora que está no meio de um jantar que uma vez se chamou de jantar íntimo com o seu parceiro ou parceira. Se torna um jantar público, porque ela já pega o celular, me conta a piada que deveria ser do casal. E o noivado, que não sei mais se planeja pedir alguém em casamento, porque vai ser algo que o outro vai gostar. Ou se é porque é algo que vai ficar bem quando for congelado no tempo tecnológico. Você deu um exemplo muito melhor do que o meu. É isso. Contrada. Já tentei. Mas olha que interessante isso. Que é, do que as clínicas estão assim, cheias? Eu quero uma relação leve. Bom, então você não quer uma relação. Recebo no TikTok, no Instagram direto, assim. Como eu faço para ter um casamento sem brigas? Você para? Porque essa ideia de que, pensa lá no dinheiro, no exemplo que você deu, que é muito bom. Que é, vai desmaterializando, vai tirando a fricção, compra direto, só no impulso. Vamos vivendo no impulso. Caráter impulsivo. Onde é que isso vai estourar, Betis? Mas isso a gente fala no próximo bloco. Volta. Espera, porque em 2025, quando a gente ainda estiver nesse estúdio, o Lauro e a Luísa não comem há 10 anos. Mas é, quando a gente vai só nessa toada do impulso e vamos muito rápido e tal, vamos tirar qualquer tipo de fricção. Vamos tirar qualquer tipo de conflito. Como se o conflito fosse sempre uma coisa muito ruim. Claro que é trabalhoso. Não estou falando que é fácil. Mas o conflito, ele nos constitui. O conflito é sempre uma oportunidade de transformação. Do vínculo, da gente. A gente precisa desse negócio. Hoje eu estou bom nas abas. Voltando para a sexualidade. O conflito funda a nossa sexualidade. É exatamente. Por isso que na clínica não é tão interessante assim, do que você gosta, do que te dá tesão. Às vezes é difícil chegar. Mas o que é um pouco mais simples? O que você detesta? O que você tem muito medo? O que te dá nojo? O que te dá raiva? Porque tem todo um campo afetivo na sexualidade. Por exemplo... Vamos lá. Detesto. Não estou falando de primeira pessoa. Talvez eu esteja, talvez eu não esteja, sei lá. Mistério. Mistério. Sou líder. Não vou receber ordem. Eu que lidero essa porra. Cama. Me manda que eu obedeça. Manda. Jogo de poder. Maravilhoso. Agressividade. Maravilhoso. Como é que a gente faz para isso não virar violência, opressão? Isso. Esse é o X da questão. Agora, a gente querer divorciar a nossa sexualidade da agressividade, do jogo de poder, de todo o outro campo afetivo que a gente estava falando, do medo. Impossível. Aí o que acontece? Não consigo mais transar. Porque a gente politizou o desejo? Perfeito. Perfeito. O Pedro Ambra, um psicanalista que a gente gosta bastante também lá na Float, fala de um lance bem interessante e polêmico, né? Que a gente está, na vida social, caminhando muitas vezes para perto de uma moral do século 19, de uma visão do século 19, que é as nossas escolhas políticas e o nosso desejo tem que estar totalmente alinhados. Se você não transa exatamente do jeito que você posta e fala e milita, você é uma hipócrita. Então você não merece falar sobre nada, está tudo errado o que você está dizendo. Vou te contar um caos. Esse não vou fazer, mas... Eu estou muito interessado por esse assunto, né? Por como a ética da lacração, ela vem promovendo uma certa... Um derretimento da nossa capacidade crítica, né? E aí, esses dias eu fui... Dei uma entrevista, né? E falei um pouco sobre... Essa fixação na imagem. E como a gente fica, às vezes, tão implicado nesse negócio, que a gente vai julgar o outro o tempo inteiro. É uma sexualidade muito reativa, né? Abriu o aplicativo, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei. Só que isso não está preso na tela. Chega no primeiro date, estava com uma roupa, nenhuma condição, foi embora. O quê? Foi embora? O quê? Ou... A gente transou, mas foi muito esquisito, muito ruim, nunca mais quero ver essa pessoa na vida. O quê? Essa pessoa me mandou uma foto e na hora que ela mandou uma foto, bloqueei. Meu Deus. O que que isso tem um casamento muito macabro e perverso? Corpo perfeito. Tem que estar com o corpo perfeito. Quem está, assim, mergulhado nessa história? Os homens gays. E aí eu fui cometer a heresia de falar sobre isso na TV, ainda por cima, né? Amigo, você contou da batata Pringles? Não, não, não. Falei disso, né? E aí foi muito interessante como muita gente falou, assim, foram muitas mensagens maravilhosas e foram muitos ataques, né? E aí o que as pessoas mais falavam é assim, mas ele é padrão, então ele faz a mesma coisa. E ali, Marcela, eu achei maravilhoso. Os meus amigos acham absurdo, eu achei maravilhoso. Que é assim... Porque a gente faz isso. Perfeito. Já comentaram no Bom de Óbvias. Eu não gosto de assistir a Marcela, eu gosto só de ouvir, porque eu acho a imagem dela pouco acessível. É isso. Olha só. Então, o teu discurso, não só no campo da palavra, mas também a sua imagem, tem que estar totalmente alinhada com as suas crenças e mais, tem que estar totalmente alinhada com o seu desejo. Do contrário, eu, né, grande massa, me vejo no direito de fazer um frila de superego, de dizer está errado. Você não pode. Está fora. Que é um jeito... E por isso que eu achei fascinante o que aconteceu comigo, e é interessante isso que você está falando contigo também, que é... Olha como é rápido esse lugar que a gente montou e como a gente vai para esse lugar com muita instantaneidade de legislar sobre o corpo, o desejo e o discurso do outro. Sim. Num comentário, a gente se dá o direito de dizer, você não pode falar isso, você não pode desejar isso e o seu corpo não pode ser assim. A gente achata uma subjetividade inteira a um corte de três minutos. Frila de superego. Frila de superego. Eu sou o dono da lei. O quê? Aí realmente a gente não vai dar. Aí não tem democracia, não tem sexualidade, não tem muita coisa assim, mas eu estou fascinado por isso, assim, como é... Vou voltar para a primeira pergunta. Vamos lá. Hoje meia hora. Então, talvez, esse fenômeno que estamos todos impressionados, e quando falo estamos todos, não sou eu pessoalmente e você, mas como sociedade, de que nunca se transou pouco, é porque o sexo exige um pouco de fricção ou porque estamos transando muito com nós mesmos, levantando hipóteses. É, é uma boa, mas é uma boa. Prefiro fazer compras. Eu não acho que a gente é seres tão estúpidos, né? Porque muita gente fala assim, ah, então, a gente, na verdade, trocou o sexo pela pornografia. Umas visões muito simplistas, né? Porque o que eu acho que esse tempo das fricções nos produz, pensando numa, né, uma hipótese bem psicossocial, né, como é que a gente interage com o meio, o grande outro, enfim, é que nos coloca numa espécie de tirania da conveniência. Tudo tem que ser muito conveniente, sabe? Ai, se é longe eu não vou. Se fulano vai estar, eu também não quero ir. Se vai demorar muito, melhor não. Os aplicativos estão cheios disso, né? Por que as pessoas preferem conversar do que necessariamente se encontrar? Porque dá menos trabalho. E o que a gente tem disponível, excessivamente disponível? Fontes de excitação. Então, não, não é que dá pra substituir três episódios de uma série X. Não dá pra substituir uma relação sexual por isso. A gente sabe fazer esse cálculo, né? A gente tá o tempo inteiro fazendo um cálculo econômico na nossa mente, né, de custos e ganhos, custos e ganhos. São coisas diferentes. Banana e abacaxi. A banana tá mais perto, né? Vai dar menos trabalho, vai ser mais fácil. Acho que esse é um dos fatores. Sim. Dois. Sintético. A gente tá comendo plástico de um jeito um pouco mais tranquilo mesmo. Vai dar muito trabalho fazer o bonito e tal, não sei o quê. E aí vamos no ultraprocessado mesmo, que vai ser um pouco mais simples. Temos essa. Três. O outro é uma fonte muito grande de estresse. De desconforto. Isso a gente, na minha visão, tá com muita dificuldade de bancar, de topar, de entender. As coisas mais banais, do tipo, não quero que ninguém atrase comigo, até entrar numa relação e perceber que você vai ter que lidar com os dias ruins do outro. Com o tempo do outro, né? Com o ritmo do outro. Com a leitura do outro, das situações. Vai dar uma trabalheira. Mas, bom, eu sou suspeito pra falar. Acho uma das coisas mais interessantes da nossa experiência. Aquela... Eu já falei, inclusive, acho que no Bom Dia Óbvio, mas... Aquela imagem do Schopenhauer me acompanha muito, né? Que a gente é meio porco espinho no inverno. Se fica perto demais, perfura. Se fica longe demais, morre de frio. Só que isso é um equilíbrio dinâmico. A gente tá sempre buscando qual que é o lugar melhor, qual que é o lugar melhor. Como é que a gente consegue se entender aqui e, inclusive, crescer, se transformar, conhecer novas coisas, né? Acho que... Eu acho um saco. Acho um saco que se relacionar tem que lidar. Mas eu aceito que é um saco. É? E reconheço. E vai ter hora que a gente vai ter que aprender a fazer as coisas que a gente não tá achando super legal e super prazeroso. Isso é saúde mental. Não é bem-estar o tempo todo. Não é só mal-estar. É estar. É ambivalência. É entender que os objetos, eles são bons e maus. Que, às vezes, aquela pessoa que... Como é que é? Aquele sertanejo que eu acho uma das letras mais interessantes, né? E aqui nesse motel em que você me prometeu o céu, me tirou o chão. O que a gente ama faz isso com a gente. É verdade. Então, isso é ambivalência das relações. Sim. E a nossa também, né? Porque tem dias que a gente é um alecrim dourado. E tem dias que, meu Deus... Melhor não tá nem perto, né? Mas levantando uma outra hipótese aqui... Se não conhece intimamente, você sabe que o sexo é algo importante pra mim. Mas será que a gente não valorizou demais o sexo nas últimas décadas? Claro, a gente vem de uma proibição grande. A gente ainda tem um fator religioso. Eu entendo. Mas a questão do boom da sexualidade... Agora falando também como mulher heterossexual. Claro. Como atingir o orgasmo. E agora você tem um vibrador. E parece que a gente conquistou algo que depois nos tornamos reféns. Porque eu vejo tantas mulheres ao meu redor reclamando. Nossa, mas eu tenho pregui... A preguiça eu entendo. Tem tudo a ver com o que a gente falou. Mas eu tenho preguiça. Será que eu tô errada? Tem uma crise de uma... Eu não tô com libido. Eu não tô com libido. Mas o quanto de libido a gente precisa? Ótimo. E assim, a libido, como energia vital, não é um recurso infinito. Então se vai trabalhar 12 horas por dia, não vai estar afim mesmo. Se vai ver 3 horas de TikTok, talvez não esteja afim mesmo. Ou se vai, às vezes, nossa, fazer aqui um esporte que tá me dando... Muito tesão, de alguma forma, ou me empolgando bastante. Tudo bem. Desviou. Canalizou pra outro lugar. Ou sublimação, né? Se a gente pensar na criatividade. Sentei e escrevi. Acho que aqui eu tô falando do teu campo. E isso me deu, assim, uma excitação que... Melhor que o sexo. Às vezes, sim. Exato. Isso é canalização. A gente faz isso. E acho que tem uma hipótese interessante da gente pensar, que é... O que a gente fez com o sexo nas últimas décadas? Principalmente nessa direção de instrumentalização. De a relação sexual. Da gestão mesmo, sabe? De a gente ter vários instrumentos à nossa disposição pra gerenciar. Aqui. Ah, eu tô com vários contatinhos. Como é que eu faço isso? Eu mando anude. Pé que do pezinho. Enfim. A gente é muito criativo. A Jana fala que ser solteira é um dos filas mais pesados que você pode pegar. É isso. É uma gestão, uma administração constante. É. O segundo ponto que eu colocaria aí é uma ideia de uma gramática obscena que a gente foi topando. De que o Paul Preciado estabelece essa ideia, né? No Pornotopia, no Testo Junkie, de que a gente foi ficando intimamente... Ou a nossa intimidade foi ficando pornograficamente exposta. Por um lado, a gente mostra tudo. É a cena do casal jantando que você descreveu. E por outro lado, a gente sexualiza tudo. Hoje em dia, você não consegue nem ver um vídeo de yoga no YouTube sem alguém ser muito sexy. Ou corpos muito ideais. Ou todo mundo meio pra jogo, né? Tem um pouco desse clima no ar. O capitalismo fez isso muito bem, né? Pegou a nossa energia libidinal e distribuiu isso em tudo. Sex, Céus. Quando chega na hora da gente pensar no que é a nossa inteligência erótica, o que é a nossa sexualidade em si... Ai, parece que eu já gastei em tanto lugar. Não sei se sobrou muito. Ai, já fiz uma dancinha falando senta-senta, match-match. Será que eu preciso sentar e meter? Tô afim. Não sei se eu tô afim. Até porque tem esses cálculos que eu acho maravilhosos, né? Uma relação saudável é se você faz tantas vezes por dia, por semana, por mês, por ano, sei lá. Como se isso não fosse, um, negociado, par a par, trio a trio, parceiro a parceiro, rede afetiva a rede afetiva. Dois, como se isso não mudasse ao longo do tempo. Tô numa fase, não tô afim. Tudo bem. Como se não variasse. Exato. Imagina, eu sou uma pessoa que vem de uma sequência de relacionamentos longos. Tem fase que você tá transando muito, tem fase que você tá transando pouco. E não necessariamente começa do muito e vai pro pouco até acabar muito. Pelo contrário. Isso. Varia. E, inclusive, você pode estar numa puta de uma crise e ir transando muito. Muito bom. Porque falam, não, mas se não está transando, quer dizer que está mal? Eu já estive muito mal, transando muito. Transava como, né, nessa etapa? Nessa fase? De quanto nós. Não, mas é porque eu acho interessante a gente pensar sempre nesse assunto, na sexualidade, como, de novo, tem muitos afetos envolvidos, né? A gente não vai pra cama só com a nossa melhor versão. Não. A gente tem vários vetores presentes na sexualidade. Às vezes a gente transa pra se vingar. Às vezes a gente transa pra se proteger. Às vezes a gente transa pra tirar do campo da fala. Paradischa é meu saco. Brilhante. Quem disse que a gente só transa quando as nossas ansiedades estão resolvidas? Resolvidas. Não. Muitas vezes a gente vai pro encontro erótico, sexual, exatamente pra ver se a gente consegue dar conta das nossas ansiedades. Ah, eu tenho uma ansiedade social muito grande, não quero que o outro me toque, etc. Claro, vamos tratar, vamos falar, vamos ver do que isso se trata. Mas, ao mesmo tempo, a experiência sexual também pode ser uma fonte de alívio pra isso. Claro que sim. E pensando no sexo não só como algo que se faz nu, se você tá num date e o date começa a ficar desconfortável, o melhor é se vocês começam a se beijar. Muito bom. É um alívio. Muito bom. Ou fazer piada sobre isso. Nossa, tá esquisito, né? Tá esquisito mesmo. Nossa, se conectou por outro lugar. Nessa hora, sim, parece que a gente tirou os sapatos. Tá mais descalço agora. Agora vamos mais na real. Desconstruir tudo isso. Porque tem outras estratégias que são muito curiosas, né? Eu escuto muito uma que é assim... Ah, eu já falo logo. Já falo todos os meus problemas no primeiro date. Já chego lá contando todos os meus podres, falando tudo de errado. E depois ficam bravos que vão embora. Que é uma tentativa de controle pela via do negativo. Claro que sim. Quem disse que você tá revelando tudo? Quem disse que o outro tá interessado nisso ou naquilo? É sempre uma curadoria. E a gente não faz a menor ideia de onde o outro se engancha. Porque a gente também não faz a menor ideia de onde a gente tá exatamente se enganchando. Tem essa imagem que a gente pode pensar que no livro da vida e no capítulo do amor o desejo é a página rasgada. Ah, não sei. Levaram. E eu tô a vida inteira atrás de um negócio que eu não sei o que é. Escutei isso na clínica essa semana. Eu tô a vida inteira atrás de uma coisa que eu não sei o que é. O nome disso é o desejo. Quando que angustia? Quando a gente não consegue dar nome. É. Por isso que a psicanálise, pelo menos a que eu penso, a que eu pratico, é radicalmente um exercício de nomeação. O que é isso? Por hoje, nossa conversa fica por aqui. Mas nosso papo ainda não terminou. Te espero na próxima semana. Te encontro lá. E aí, bora continuar esse papo nos comentários? Segue a gente aqui pra receber os novos episódios assim que chegarem. E já aproveita pra avaliar o podcast. Também estamos no Instagram, então vem seguir a gente no arrobaobvios.cc para conversas corajosas sobre felicidade feminina. E arroba chapadinhas de endorfina para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo é capaz de fazer. E enquanto nosso próximo episódio não chega, escute também o Corre Delas com Luanda Vieira. Nosso podcast sobre carreira na real. Até segunda que vem.